Daniloca 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 Bt me põe loco Vem pa fazer coro Ta bebe no copo Tem cara de santa me vuelta Loca e chata no colo Baby ta assustada a vencer se mamon Vai dar namoro Comigo sou tan 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 Comigo sou tan 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 Bola beba fa seguro Bola beba fa seguro Bola beba fa seguro Ta pensaga ki fayda namoro Bola beba fa seguro Bola beba fa seguro Ta pensaga ki fayda namoro Bola beba fa seguro Comigo é só tan, 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 tan Comigo é só tan, 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 tan Ola bebá fa seguro, ayy, ola bebá fa seguro She, ola bebá fa seguro, tapensagak kifayda namoro Ayy, ola bebá fa seguro, she, ola bebá fa seguro Ayy, ola bebá fa seguro, tapensagak kifayda namoro She, ola bebá fa seguro, she Aqui noa, aqui noa, aqui noa namoro Aqui noa, aqui noa, aqui noa namoro Comigo é só tan, 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 tan Aqui noa namoro Comigo é só tan, 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 tan Comigo é só tan, 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 tan O laberá faz o curo, tá pensada que vai dar um oro O laberá faz o curo, o laberá faz o curo O laberá faz o curo, tá pensada que vai dar um oro O laberá faz o curo, SHÊNNNN O laberá faz o curo, tá pensada que vai dar um oro